E o último dia de pré-carnaval aqui em Maracanãú, foi sucesso essa alegria com as famílias, com a criançada. Maracanãú que dessa vez resgata a cultura dos pré-carnavais e você acompanhou tudo aqui na TV Pitagari. A festa é essa. Maracanãú em breve vai estar recebendo a alegria e louvor, que é tradição do nosso município. Mas hoje o clima que você vê é esse, de alegria, de felicidade, uma festa feita com muito carinho, com muita segurança. E a gente agradece aí a nossa Secretaria de Cultura aqui de Maracanãú, ao secretário Daniel Cidrinho, por estar fazendo uma festa incrível esse ano com o pré-carnaval, vários bloquinhos e várias premiações. Quem mais que foi aplaudindo aqui, do lado de cá? Não! Vem pra lá, cabelo! E a gente encontra com certeza rostos muito desconhecidos. Ela que é símbolo de dança e alegria aqui no município de Maracanãú. Conta pra gente o que você está achando dessa iniciativa da Prefeitura de resgatar o pré-carnaval, uma festa que há muito tempo não acontece aqui. Bom, Maracanãú eu conheci assim ó, pré-carnavais, vários eventos maravilhosos e agora né, com essa nova gestão nós estamos vendo essas manifestações culturais maravilhosas, onde nós podemos reunir todas as pessoas, inclusive pessoas do nosso nicho da dança né, onde elas vão lá ó, capricham na roupa e vem trazendo muita alegria e é maravilhoso, sem dúvidas. Então com certeza a gente espera que tenha muito mais né, e esse movimento com as crianças, e a gente vai ter dança hoje sua? Muita dança, não só comigo mas com vários professores, estamos aqui pra trazer né, essa alegria total pra galera. É isso, você acompanha muito mais por aqui na TV Pitagoria. Aqui sim, aplauso para o pirata, deixa eu ver se ele tem o e-mail, pirata falsificada aqui, tem o e-mail, esse aqui quem é? O gato? Menino gato! Aplausos para o... Capitão Américo! Aplausos, a Fadinha chega atrasada, não pode mais não. A Fla, pode! O mestre dos magos aí é? Vem aqui, ah, o Lampião e Maria Bonita também foi muito aplaudida hein? O Dino, Capitão Américo! A Ana, isso, vamos lá, Capitão América, cadê o Dato América? O Dino, a Ana, vem a passeio... E aqui pra essa festa eu encontro ele, o vereador Giógenes Castro. Jantz, qual é a tua opinião desse resgate, a cultura do pré-carnaval aqui do nosso amigo Daniel Cedrinho? Ótimo pra trazer as crianças, trazer a família, como foi que você viu aí o resgate depois de tantos anos sem carnaval, sem pré-carnaval? Olha, primeiro, parabenizar o nosso secretário Daniel Cedrinho pela iniciativa e esse resgate da cultura, fazer com que todas as crianças tenham uma diversão é muito importante, né? A gente sabe que o carnaval é tradicional nas áreas litorâneas, né? Onde tem praias. Mas o nosso município merece e você vê aqui todo mundo brincando em paz, trouxe sua família, eu trouxe meus três filhos e os três estão se divertindo. Então, é parabenizar o prefeito e o nosso secretário de cultura Daniel Cedrinho pela iniciativa. E eu espero que todo ano a gente consiga incentivar e engrandecer mais, colocando aqui na Praça da Estação, colocando também nas praças mais distantes aqui do município de Maracanãú e fazer com que esse momento, a nossa comunidade de Maracanãú tenha um momento de cultura com qualidade. Então, é parabenizar. Agradeço, esse foi Jorge Nascar, o vereador aqui do nosso município de Maracanãú. E eu aqui pelo pré-carnaval, encontro a alegria da Annelise, que veio junto com a mãe dela, a Daniela. Dani, conta pra gente qual o sentimento de retornar ao pré-carnaval em Maracanãú pra trazer a criançada, uma festa segura e tudo mais. É muito bom, né? A gente passou três anos sem carnaval e agora voltando e tendo esse privilégio de ter esse carnaval infantil, esse horário que a gente pode trazer às crianças. Muito bom mesmo. Agradeço a prefeitura. A gente que agradece. E a Annelise, tá se divertindo? Tá sim, tá sim, né mãe? Tá gostando? Tá gostando? Tô gostando. E é isso aí, você acompanha toda essa festa aqui na TV Pitagorí. E a TV Pitagorí veio cobrir essa festa. A gente agradece a todos vocês que ficaram assistindo com a gente. E é nessa energia que a gente deseja um excelente carnaval pra você, com muita paz, com muita segurança e muita alegria. Curta o vídeo, compartilhe. E a TV Pitagorí é a TV de Maracanãú. E a TV Pitagorí é a TV de Maracanãú. E a TV Pitagorí é a TV de Maracanãú.